Olá, sou o Brasil! Olá, sou o Brasil! 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 E mesmo que a gente irá O amanhã o fim será Não me incomodou Mas nunca foi a Foi a A minha canela A minha canela Sem contar A minha canela A minha canela A minha canela Construir A minha canela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri